Ainda o sol não mostra o dia, Já nos trancos de chocão, Ainda o sol não mostra o dia, Já nos trancos de chocão, Ainda o sol não mostra o dia, Já nos trancos de chocão, De sofia, da potilidra real, E esperá-lo na manhã. Quanto à linda luz do sol, Pois o meu amor tenta, Ainda o sol não mostra o dia, Já nos trancos de chocão, O sol não mostra o dia, Já nos trancos de chocão, Tão luz do sol não mostra o dia, Já nos trancos de chocão, Ainda o sol não mostra o dia, Já nos trancos de chocão, Já nos trancos de chocão, O sol não mostra o dia, Quem me dera me possuir, eu gosto, eu gosto e não sei, sem ter a outra razão. Na via que eu construí, dentro de ver o que eu vou, na lindaria, junto à fonte. Quem me dera me possuir, dentro de ver o que eu vou, na lindaria, junto à fonte.